Boa noite, boa noite. Como vocês estão? Vamos começar mais uma conversa fora da caixa. Hoje recebendo uma convidada muito especial, uma profissional da área da musicoterapia, que eu considero uma grande percussora do trabalho com desenvolvimento e estimulação infantil. E também uma grande empreendedora. Ela consegue dimensionar e projetar o campo de atuação da musicoterapia aqui no Brasil. Ela também é psicóloga e tem atuado há bastantes anos em Minas Gerais. Tem um espaço que é muito conhecido, desenvolve formações, desenvolve também elaboração de propostas. Para a utilização da música em diversos segmentos. Dentro dessa questão da estimulação e do desenvolvimento infantil, que é a Simone Prezotti. E eu vou convidá-la logo para a gente não perder tempo, tá bom? Vou convidá-la para o momento, essa conversa. Vamos ver se dá tudo certo, gente. Porque o Instagram tem hora que fica instável. E fica difícil, às vezes, né? Hoje mesmo a gente já fez uma live aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que a Simone não tá... Opa! Vai entrar. Ô, coisa boa! Boa noite! Boa noite, carinho. Boa noite a todos. Tudo bem, Simone? Tudo bem, mas fica doido para conversar com alguém, bater papo, meus amigos. Os amigos virtuais, né? Que foram feitos, estão sendo feitos nessa pandemia. Isso, isso mesmo. Ô, Simone, primeiro quero agradecer. Muito obrigada por eu participar aí com vocês. É uma delícia estar aqui. Vou colocar uns brilhinhos aí para ficar mais agitado, porque a saúde fica muito amarela. Eu quero agradecer, Simone, por você ter aceito o convite. Eu sei que você tem uma vida muito dinâmica, bastante trabalho. Você tem sido, assim, uma profissional de uma atividade muito grande. Já tinha, né? Você sempre teve uma atividade nas redes sociais. Eu acho que a diferença para você, claro que existiu, para todos nós, há uma diferença, mas você estava bem acostumada com esse mundo, não estava não, virtual? É, eu já... Eu falo que foi um divisor de águas para mim quando eu fui fazer o segundo curso superior. Sem dúvida nenhuma, eu aprendi muito sobre o uso desses recursos, né? Porque, na verdade, eu não sabia nada. Então, para mim, tudo era novidade. Eu achei tudo muito, muito mágico, muito interessante. E, assim, gostei de usar. Então, eu sempre fui tentando descobrir. Era uma coisa que me atraía. E, realmente, quando chegou agora, nesse momento que se tornou uma das únicas formas da gente entrar em contato com as pessoas, ficou bem gostoso de descobrir ainda mais, né? E, Simone, sempre no início das lives, eu tenho perguntado, assim, para todos os colegas que têm passado por aqui, como é que estão as coisas, né? Como é que têm sido as mudanças? Tudo bem que a gente já está aí com quatro meses nessa dinâmica. Muita coisa já deu para estabilizar, de certa forma, né? Aqueles primeiros momentos. Mas como é que tem sido a sua atuação aí? A questão do seu espaço, os atendimentos, o público que você tinha. Como foi essa transição? Eu precisei trabalhar só em casa mesmo, porque lá eu não tenho internet. E, além do mais, o meu espaço é no Itamandara, então eu teria que ter acesso só de elevador, porque a gente sabe que é mais um fator de complicação, porque elevador é um ambiente de risco. Então, eu não atendi presencial desde então. Eu fiz, assim, um ou outro atendimento mesmo por muita solicitação, mas eu acho que não completaram nem dez atendimentos presenciais nesse período de 17 de março para cá. Então, eu consegui, de certa maneira, organizar alguns atendimentos online. Alguns funcionaram, outros não, outros realmente os pais preferiram deixar em stand-by. Com algumas populações, foi mais complicado, né? Principalmente com os idosos, eu senti uma dificuldade muito grande. praticamente não consegui manter o atendimento com os idosos. Só os que tinham o cuidador junto, o acompanhamento junto, mas, assim, não se aproximou do que seria a minha expectativa. Com os menores, deu certo, porque eu já desenvolvi um trabalho em que as mães eram minhas psicoterapeutas. Então, eu trabalhava com grupos de mães e crianças. E aí, deu certo para manter e a gente continuou, inclusive, a gente abriu nova turma agora para o segundo semestre. Quem tiver interesse em participar, é só acessar o arroba música para crescer BH. É um trabalho voltado para os menores de cinco anos. Você tem feito... São programas, são lives, né? Exclusivas, fechadas para um grupo, né? Isso. É um perfil fechado só para quem tem acesso. Isso. Que, na verdade, eram os meus pacientes, né? Eram os meus pacientes já. Então, assim, alguns já estavam... Eu só mantive o atendimento através desse perfil. Como eu testei e vi que funcionou, eu abri nova turma agora. Para o segundo semestre, né? E... Então, assim, não posso deixar de falar, né? A situação que a gente está vivendo, a gente, enquanto terapeuta, a gente está sempre buscando levar as pessoas para cima, aí mensagens de estímulo, né? Lógico, é isso que a gente precisa. Mas todos nós estamos vivendo momentos de tristeza, né? A gente dá aquela segunda-feira, para mim, é bem difícil. Eu já até coloquei aqui, né? Segunda-feira, deixa eu... Eu tenho meus cinco minutos de banzo, né? Porque são 30 anos de construção do espaço, com muitos detalhes, com toda uma dinâmica para o atendimento, e agora a gente tem que adaptar. Mas é lógico, estamos todos aprendendo muito com tudo isso, e vamos sair mais capacitados, né? Tem que... E também os eventos, né, Simone? Eu tenho uns 30 minutos para chorar as pitânguas. Mas você tem uma dinâmica também de eventos, né? Que você mantinha. Eu acompanho o seu trabalho, e você... Isso aí deve estar fazendo muita falta, não é? Você tinha uma... Você tinha... Na verdade, você era muito engajada em promover eventos mesmo, com as famílias, público adolescente, né? Eu vi muito, então, isso aí deve estar sendo... A gente sempre falta, né? Desse contato, dessas trocas. O Flash Mob, inclusive, o último, eu consegui trazer quase 400 pessoas, né? Olha aí. Uma maestra infantil para tocar dentro do programa de inclusão. Então, meus pacientes, pacientes de outros colegas terapeutas. Mas isso tudo, se Deus quiser, uma hora vai voltar. E o aprendizado cair, né? A gente sabe que se você conseguir uma vez, você pode conseguir outras, então... Por isso que eu estou, assim, procurando ficar bem engajada nas redes sociais, porque hoje eu até, sei lá, né? Eu alcancei os 5 mil seguidores, que são seguidores mesmo interessados no meu trabalho. Porque eu... O engajamento, né? Como a gente chama. É seguidor com engajamento, que é o que a gente deseja. Ninguém quer seguidor só para encher números. Queremos pessoas que nós possamos interagir, que nos acompanhem, né? Ô, travou um pouco. É, congelou. É, travou um pouco. Então, eu estou tentando manter isso justamente para que no futuro, quando a gente possa fazer de novo os eventos, são eles que trazem as crianças para os eventos, né? Então, a gente... Eu procuro trazer conteúdo para a gente poder manter esse contato. Simone, eu quero te fazer uma pergunta agora, que eu tenho feito para alguns colegas. e você tem parado para pensar se deseja, mesmo quando o retorno presencial acontecer, vamos lá, vamos lá para o cenário mais feliz possível, quando a vacina sair e a gente tiver, né? Essa ajuda imunológica, essa força imunológica. Mas, mesmo assim, você quer continuar com essa possibilidade do atendimento online. Você conseguiu ver benefícios, como atingir pessoas que nunca poderiam estar próximas a você, pessoas que têm dificuldade de locomoção e tantas outras questões, questões também econômicas, né? É parte ecológica, diminuir o fluxo de carma. Você conseguiu ver algum ponto positivo e quer seguir com isso ou não? Espera aí, deixa eu só ficar aqui no meu espaço mesmo. Não, eu acho que é o tipo de acontecimento que implica em não ter uma volta total, como todo mundo está falando. Vai ser um novo momento. As coisas não vão ser iguais eram antes, né? E eu não tenho dúvida de que eu alcancei algumas famílias que não vão poder fazer presencial. E o meu vínculo, uma vez ele estabelecido, eu tenho um compromisso com essas famílias, né? E tenho certeza, a gente renovou agora, tanto pelo Conselho de Fonoaudiologia, de Musicoterapia pela UBAM, quanto pelo Conselho de Psicologia, mais tempo de atendimento online, né? Então, assim, a gente tem agora até o final do ano, mas eu não tenho dúvida que isso vai ter que ser mantido para os casos, porque a gente não vai poder abandonar. Eu acho, né, eu tenho acompanhado o André Brandalize, ele já está escrevendo arquivos relacionados à questão do teleatendimento. Eu acho que essa discussão vai ficar e os estudos vão aparecer e talvez, né, vai ser um caminho a mais, uma possibilidade a mais nessa questão do atendimento remoto, online, ou teleatendimento nesse campo da musicoterapia. Eu acredito que vai ficar essa discussão no sentido construtivo e quem sabe, né, permanece. Simone, querida, a gente acabou já, né, desenrolando a conversa e, porque eu fiz uma pequena apresentação, claro, né, mas eu queria que você contasse agora para todos nós um pouco da sua trajetória, da sua história, principalmente focando nessa questão do desenvolvimento da estimulação infantil, né, você como psicóloga, depois como musicoterapeuta, contasse esse trajeto aí da sua relação com a infância. Então, bom, eu comecei comecei a me interessar pela musicoterapia logo que eu estava fazendo a graduação de psicologia. Lá, eu conheci durante uma palestra a precursora da musicoterapia aqui em Minas Gerais, que é a Benedita Borges. A Benedita Borges era cantora lírica e... Oi, Normanda, tudo bem? A Benedita Borges era cantora lírica e ela teve esse início na estimulação infantil através da música e da neuroreabilitação num período em que aqui não existia nenhuma graduação. A gente tinha, na época da Didi, acho que só a graduação no Rio, no Rio Grande do Sul. E a Benedita Borges, muito estudiosa, ela começou a usar os recursos musicais no Hospital Arapiara, que é um hospital tipo a CD. E logo, logo, os neuropediatras se encantaram com o trabalho e com os progressos que os pacientes estavam tendo com o uso da música aplicado pela Benedita, uma autodidata, uma pessoa muito estudiosa dentro do que existia para a época. Já tinha ido várias vezes ao Rio de Janeiro participar de eventos no Conservatório Brasileiro de Música, não é? Bom, então, na faculdade ainda eu conhecia a Didi. tive a oportunidade de fazer uma oficina com ela e vi que eu ia, no futuro, tentar fazer alguma coisa no campo da musicoterapia. Continuei a graduação em psicologia, acabei, comecei a fazer estágio, acompanhar o trabalho da Didi e de lá para cá eu sempre estive ligada à musicoterapia, esperando a possibilidade para fazer uma pós-graduação, mas assim, eu já fui presidente da Associação de Musicoterapia de Minas Gerais antes de ter o título de musicoterapeuta, porque a gente não tinha musicoterapeutas em Minas Gerais, em Belo Horizonte naquela época, a gente tinha Marília Esquembre, pouquíssimas profissionais. Então, nós éramos um grupo que era formado também de pessoas como eu que na época não tinha ainda titulação. Mas depois eu tive a oportunidade de fazer a graduação na UFMG e fazer também a formação com o TAUT. Então, eu fiz o nível 1 e o nível 2, então eu tenho o título de fellowship. Fellowship, nós somos, acho que, 15 no Brasil e tem o nível 2 do TAUT. E, assim, é a área que eu gosto. Eu gosto de trabalhar muito com a neuroreabilitação infantil. E, assim, essa coisa da estimulação dos pequenos já vinha desde o início. Era, assim, uma população a neuroreabilitação, crianças que apresentassem intercorrências, né, como síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo. Era a população que eu tinha maior interesse em trabalhar. E sempre estudei várias interfaces com outras áreas do conhecimento com esse objetivo, trabalhar com essa população. De 2015 pra cá, que eu fui estudar a musicoterapia sentada na família da Grace Thompson. muito com o objetivo de iniciar meu trabalho com grupos, né? Por quê? Porque eu observava que a musicoterapia era um diferencial pra essa população. A gente tava aí começando, assim, o grande número de diagnósticos precoces, que até então não era tão precoce, né? Começaram, assim, os diagnósticos cada vez mais cedo. E a musicoterapia, assim, pouco conhecida, nem sempre era eleita como uma das terapias iniciais. E eu ficava muito chateada porque eu achava que ela tinha que ser a primeira. Porque ela é pré-verbal, ela vem com toda essa coisa da interação, da expectativa, né? E aí, pra alcançar essas crianças pequenas, eu tive essa estratégia, estudamos com a terapia centrada na família e formei os grupos. E isso foi, assim, uma coisa muito interessante. Eu aprendi muito e desenvolvi muitas estratégias legais, que é o trabalho que eu faço agora no Música Pra Crescer BH, né? E acaba sendo também um laboratório. Tem muitos terapeutas que estão entrando pra esse programa, né? Justamente pra acompanhar o trabalho. Então, virou um laboratório também de aprendizado. E... Eu vejo que, assim, esse é um campo que o Música Terapeuta pode auxiliar muito. Mesmo que o trabalho seja em grupo, porque a gente sabe que as famílias ficam sobrecarregadas de atendimento. Todos os terapeutas falam com as mães, mãe, brinque, estimule em casa, né? Mas a mãe não sabe muitas vezes fazer isso. Porque essa criança não responde da forma esperada, né? Essa criança não consegue manter esse feedback, para que a interação prossiga, com um adulto que não está tão preparado para observar os pequenos sinais e treinado a dar continuidade ao time da brincadeira, né? E aí, nos grupos do Música Pra Crescer, as mães aprendiam isso. E mesmo no trabalho online, eu venho criando estratégias para desenvolver, né? Porque eu falo assim, as terapeutas, o terapeuta profissional entrega a criança para a mãe na porta do consultório e fala, mãe, estimula em casa, brinca muito, né? Você tem que estimular. E esquece que essa mãe é arquiteta, contadora, já foi uma adulta aí, uma mulher aí na caixa dos 30 anos que já brincou pouco com brinquedos criativos. Quanto maior o poder aquisitivo, às vezes, menos ela brincou de maneira... Como é que eu vou falar? A partir da criança, ela brincou com brinquedos que já vinham pronto. Então, ela não sabe brincar a partir do inovador, do que surge dentro do time da criança, né? Então, ela não sabe. É a mesma coisa eu falo com a mãe falar pra mim assim, faça o imposto de renda desde o começo, mantenha a sua planilha organizadinha, porque ela é contadora, pra ela isso é fácil, né? Agora, pra mim, toda arte, fico lá correndo, correndo atrás daquilo, porque, né, são linguagens que a gente tenha expertise. E pra brincar com crianças, né, considerando que o nosso brincar não é só um brincar, é uma estimulação. Mas eu, particularmente também, Karine, não tenho mais muito essa dificuldade de lidar, sabe? Por exemplo, se a mãe fala, ah, essa brincadeira, é uma brincadeira. Eu mostro pra ela que o que eu estou trabalhando, mas eu não me importo que ela chame de brincadeira, como não me importo também com essas diferenças entre aula de música ou sessão de musicoterapia, né? Eu tenho certeza que muitas mães que têm crianças que apresentam intercorrências, que já fazem milhões de terapia, adoram falar que quando a criança tá comigo, tá na aula de música. Porque terapia ela já faz muitas. Que legal, aula de música pra ela é diferente, porque terapia ela já tá feia, ou se ela chama de aula de música, ou se ela chama de terapia, pra mim também isso não é diferente. Eu quero que ela tenha consciência da qualidade e da consistência do meu trabalho. De tudo. Então, era muito bom ver você falar, Simone, eu me sinto, me identifico bastante com a sua fala, com a sua identificação, pra mim também o brincar não tem nada de ofensivo ou de menosprezo ou de inferior. Pra mim, brincar é percurso, é abordagem e eu não me sinto super à vontade de usar o termo. Às vezes, quando eu tô numa sala de aula no espaço que são, no caso, vamos pensar, no especialização, eu tô lá dando aula, eu falo brincadeira, vamos fazer agora essa brincadeira. Vamos fazer agora essa brincadeira. E eu sempre digo, gente, olha, eu não vou ficar aqui colocando termos só pra parecer que é outra coisa, pra dar uma espécie de fachada, né, você nomina de outro nome pra ganhar algum mérito. Se o brincar pra mim, já é mérito puro. E essa sua questão também da aula, aula de música e sessão. Eu era educadora musical, Simone. Era não, ainda sou, né? Ainda sou. E eu, da mesma forma como você coloca aí, por mais que a gente converse com os pais, né, e tente sensibilizar, eu também em nenhum momento me sinto essa necessidade desse rótulo tão fixado com letras tão engarrafadas e florescentes, né? Eu quero saber se essa criança, ela vem pra o encontro e se isso beneficia ela. E pensando nisso, Simone, eu queria que você trouxesse aqui, porque o público que passa por aqui deve ter bães, deve ter pais, deve ter professores, deve ter musicoterapeutas, terapeutas, né, de outras modalidades. Se você puder, por favor, colocar pra o público que benefícios são esses, né? Que esse fazer musical, independente do contexto, ele traz pro desenvolvimento infantil. Se você puder elencar alguns, né, os principais, os mais significativos. Claro. Então, quando a gente pensa em principal e mais significativo, isso também é tão relativo, né? É, com certeza. Nesse momento que a gente tá vivendo agora, o que que é mais importante que a música pode trazer pro contexto da relação familiar? Pra mim, é alegria. nesse momento ficou em segundo plano a questão do desenvolvimento infantil, de alcançar competências, motoras, cognitivas, interpessoais. Isso tudo, nesse momento, ficou em segundo plano, porque agora o que a gente precisa é de pessoas otimistas, de pessoas felizes. Quanto a isso, a gente não tem dúvida de que a música é uma ferramenta ímpar pra mudar pra mudar todo o nosso sistema de endorfinas, pra mudar toda a nossa possibilidade de rir até, sorrir até diante de uma situação que tá trazendo angústia, né? Que tá trazendo apreensão, né? A música, ela tem essa possibilidade. Então, hoje, nesse momento atual que a gente tá vivendo, o que eu acho principal que a música pode trazer pro contexto familiar, pra relação entre pais e filhos, inclusive também pras relações terapêuticas, né? Porque nós que somos da música terapia, a gente usa esse recurso o tempo todo, mas muitos terapeutas podem acessar esse recurso por agora como até o momento de dar start a uma sessão de terapia, porque a música vai trazer esse bem-estar, né? As professoras que estão trabalhando aí remoto, elas precisam criar alguma coisa que cria esse primeiro viés de alegria antes de começar mais uma aula online, né? Então, assim, hoje, no contexto atual, pra mim, é a alegria, é a possibilidade de trazer esse aspecto da felicidade mesmo, né? E aí, considerando, assim, o que a gente pode narrar, a gente sabe que a música é um fator limpa pra aquisição e desenvolvimento da linguagem, né? Eu até, não comentei, mas quando eu acabei a psicologia, antes de fazer a graduação de musicoterapia, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, que era dentro de uma faculdade de fonoaudiologia, então eu sou especialista em aquisição e desenvolvimento da linguagem. Um título que agora é só pra fonoaudiólogo, mas naquela época ele podia ser interdisciplinar. Então, foi, assim, muito bom pra mim fazer esse curso, porque eu sabia, eu via, do ponto de vista prático, que a linguagem, a fala, era uma das coisas que mais eu alcançava ganhos com meus pacientes, mas eu não sabia dar nome aos bois, né? Então, a gente percebe hoje o quê? A música é, sem dúvida, a primeira forma como as crianças se comunicam e como elas compreendem o entorno, né? Eu hoje mesmo falei lá no meu story, no grupo Música Pra Crescer, hoje a gente trabalhou com intervalos de terça, ascendente, descendente, pra trabalhar a prosódia, a melodia da fala usando o nome das crianças. Então, se eu falar Karine, né? Então, sobe uma terça, desce uma terça, né? Essa melodia, essa prosódia, é muitas vezes o que a criança percebe antes do conteúdo da fala. Antes do conteúdo da fala em si, é isso que a criança percebe. Toda aquela música que a mãe começa a arrumar o banho, ai, deixa eu ver se a água tá boa, ai, arrumar a sua roupinha, a criança não sabe o que é água, não sabe nada, mas ela vê, ouve essa melodia dessa fala, que ela identifica com o aconchego da mãe, com a forma de acariciar, e ela começa a perceber, aí, as nuances do que a melodia da fala se relaciona com o afeto, com o contato delicado, e também quando a mãe não tá boa, né? Porque vamos combinar, os primeiros três meses de um bebê, né? É novidade pra todo mundo e tem hora porque a própria mãe não está com aquela entonar só afinal de contas, quando chega meio dia e não deu nem tempo de escovar o dente, né? Com uma mãe de primeira viagem, com um bebê recém-nascido, nem todas as horas a musicalidade dá fala. Na terceira viagem, Simone, eu estou na minha terceira viagem, a minha terceira viagem tá até ali brincando, ó. Ah, parabéns! Minha terceira viagem e eu é a mesma coisa. E eles aprendem o padrão, a diferenciação do padrão quando a mamãe não tá bem. Ah, ela viu que eu falei sobre ela, ela quer aparecer, vem. Eu devia dar um oi. Oi! Tudo bem? Ui! É a Simone, Luísa. Eu não lembro dela. Ela é ela é musicoterapeuta. Eu não lembro dela. Ela tá falando que não lembra, ó. Não lembra. Ela ainda não teve contato com você, né? Certíssima ela, né? Isso. É muito fofa. Ainda gostoso ouvir a música da brincadeira dela, né? A fala egocêntrica. Todas essas características, por exemplo, que desenvolvem a comunicação infantil, elas estão intrínsecas no brincar, né? Então a Laura tá brincando e tá falando a brincadeira. Ela tá organizando o pensamento a partir da linguagem, né? Até o momento em que essa fala egocêntrica, que agora tá está audível, né? Pela idade dela, logo, logo ela vai projetar. Então ela vai deixar o grilhinho falante só dentro da cabeça. Simone, você trouxe algo muito importante já na sua fala, pensando nessa questão dos benefícios, esse primeiro benefício, né? Atual, né? Dando essa ênfase na realidade nossa. Como você colocou bem, a professora está passando por isso, a família está passando por isso. Então, quais, assim, quais ações você poderia indicar, ações mesmo rotineiras, cotidianas, que quem não é musicoterapeuta, né? Ou um familiar, ou um educador, ele pode estar desfrutando desses benefícios. Que, no caso, pensando nessa alegria, né? Nesse trabalho no sentido das emoções, né? Essa, 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 essa vitamina nas emoções que nós estamos precisando. a gente tem falado tanto nas vitaminas pra fortalecer a imunidade e o nosso termômetro emocional, ele é, com certeza, fundamental a essa imunidade. Então, como você poderia dar algumas, né? Dicas, né? Olha, pra começar, nós duas pensamos nas mesmas coisas. Você daí, eu daqui, a gente tava pensando assim, como que a gente vai fazer música com essa meninada se eles não têm instrumento em casa? Aí você daí, eu daqui, tava assim, pare a pare. Você descobria um, eu descobria, eu trazia outro. A gente foi o quê? Eu chamei de batuque na cozinha. Falei, mamães do Música pra crescer, nós não temos os instrumentos que vocês tinham no consultório aí. Então, vamos descobrir, né? O recorde de forminha de gelo, o agogô de dois copos, o triângulo de cabide, eu não sei se esse é o PP, triângulo de cabide. Eu pedi cabide e esses dias eu tava fazendo com colheres, Simone. Com colheres também, duas colheres e uma no meio, também fica bom. Também fica bom. Agora tem que ser com crianças que consigam, né? Tem que ter já uma... uma destreza, uma destreza, né? Uma destreza. É uma destreza nessa parte. Então, a gente tem uma coisa. Então, você buscar instrumentos, né? Objetos sonoros dentro da própria casa, não é? Que você possa criar. E uma dica que eu dei também pra vários pais, usar as músicas do Música de Brinquedo do Patu, pra brincar, de cantar, acompanhando, porque é um repertório que os pais vão gostar de cantar. É todo tocado com instrumentos de brinquedo mesmo, né? Então, é muito legal pros pais acompanharem em casa. E fazer música, né? Ter aquela hora mesmo da catarse grupal, né? Gente, vamos fazer música. Todo mundo pega os instrumentos, os objetos sonoros que puder acessar e vamos brincar de fazer música. E você, você tem tido uma dinâmica, Simone, que a gente, os perfis da Simone, todos, todos são indicados pra vocês seguirem, todos, né? O musicante free, que é um trabalho que ela teve essa, né? Esse insight de pensar que os adolescentes, os jovens precisam se encontrar, né? Precisam ter esse momento com, com uns com os outros, né? Não só apenas, né? Mas vê outros, vê o que os outros estão fazendo. Tem também o perfil que é o Músculo Herapia BH, tem o perfil dela pessoal, que é o Simone Prezosa. Então, são vários perfis e cada um tem um caminho. E a Simone sempre compartilha ideias que partem pensando no simples, gente, não de forma despresenciosa. É o simples no sentido que é próximo, que é próprio, que é elementar nesse sentido. Está aqui, está aqui, eu tenho. Basta apenas eu ativar, né? Isso. Isso. E a Simone tem partilhado muito conteúdo. Eu acho os teus perfis, Simone, assim, muito... Assim, porque muita gente posta coisa no Instagram, né? Eu mesma, né? A gente, às vezes, posta coisa no Instagram e às vezes a gente se perde nessa coisa da funcionalidade. Por que eu estou postando mesmo? Mas eu percebo que quando você posta, você pensa sempre quem está lá do outro lado. Como eu faço para essa pessoa entender o que eu estou comunicando e ela seguir, seguir fazendo o que eu estou comunicando. Eu percebo sempre você muito didática. Pronto, você é muito didática em tudo que você partilha. Obrigada. A gente acessa o que você está querendo e a gente consegue desenvolver. E aí, Simone, a gente tocou nessa questão do educador musical, musicoterapeuta, esses outros campos, né? Que é possível estimular a musicalidade, desenvolver a criança em diversas dimensões. Mas, vamos aqui agora fechar um pouquinho na nossa musicoterapia, né? Ela não é única, não é exclusiva. A Simone deixou isso aqui já bem claro. Eu concordo com ela em número, gênero e grau. A musicoterapia não é a a bamba, a banda das tapiocas, né? Como a gente diz aqui no Ceará. Ela não está, ela não é exclusividade, a música não é exclusividade dela, mas nós sabemos que há um diferencial, né? Um caminho. Do mesmo jeito que existe um caminho na educação, um caminho na recriação, há o caminho, o percurso da música, na musicoterapia. E aí, eu queria que você compartilhasse o que é que você vê de distinto, de diferencial, se você vê, claro, porque você, como você já colocou bem, você é muito tranquila em relação a isso. Gostei demais de ouvir você falar sobre isso. Eu tenho feito um curso, Simone, esse mês, inclusive ele trabalhou aí em Minas, o professor Davidson, o doutor Davidson, ele foi professor da UFMG, não foi? Acho que ele ainda é, não? Ele veio para Recife, ele está mais perto de mim agora, ele veio embora, foi agora no final do ano, ele está perto aqui mais do Ceará. E eu tenho feito uma formação com ele, inclusive sobre essas interfaces, porque a gente que é do time, que está querendo, não criar barreiras, criar gavetas, mas justamente ver as proximidades, ver as interseções, como ele chama bem, as interfaces, que ele gosta muito desse termo. Então, se você também é tranquila, não, Karine, para mim, dá para dirigir esse caminho também por outros lugares, ou se você percebe, não, a musicoterapia tem alguns olhares no sentido das técnicas, das intervenções que são mais específicas nela. Olha, eu vou te dizer, sim, que em termos de conhecimento sobre as patologias da infância, vamos focar aí na infância, e também das suas comorbidades, é o que a gente vê aqui, o profissional que tem uma formação consistente, eu tenho 30 anos de trabalho com pacientes com vários quadros, eu acho que a gente precisa de ter esse conhecimento profundo, por exemplo, uma das comorbidades que são as epilepsias, muitos colegas de todas as áreas da saúde, muitas vezes desconhecem alguns sinais dos status epilépticos, como, por exemplo, crise de ausência, crise mioclônica, e às vezes sem perceber o terapeuta não observa que o paciente está tendo crise durante as sessões, independente se é de musicoterapia ou não, e isso passa desapercebido, então assim, muitas vezes quando a criança que tem esses quadros que estão ligados a comorbidades vão para um trabalho de musicalização infantil e não para musicoterapia, a gente deve ter essa tensão, essa tensão especial, porque muitas vezes aquele profissional não teve contato com nenhum estudo voltado para a área da saúde, né, então, esse é o ponto que eu acho mais relevante, a postura da criança ter esse tempo, né, é saber, por exemplo, a funcionalidade da visão dessa criança, algumas questões de desenvolvimento da própria pinça, que nem nós musicoterapeutas às vezes estamos tão habilitados, mas a gente sabe como conversar com a PO da criança, a gente sabe a linguagem que a PO vai ajudar para nos orientar, a canodióloga, né, então, além de nós termos todos os recursos específicos da musicoterapia, a gente também tem a formação na área clínica e tem a linguagem clínica para interagir com os profissionais do grupo do grupo de atendimento, né, agora, todo conhecimento, cada vez mais, o conhecimento está mais, cada dia mais acessível, então, aprender todo mundo pode, aprender todo mundo pode aprender, né, então, muitos profissionais que às vezes podem estar em uma área da educação vão aprender tanto, vão aprofundar tanto, que vão saber, então, nesse ponto, eu tenho uma frase da Margareta Tati que eu gosto muito, se você tiver que lembrar aos outros que você é uma dama, é porque você não é uma dama, então, eu acho que, assim, nós, enquanto musicoterapeutas, precisamos estar cada vez mais capacitados, mais seguros da nossa tarefa, da nossa função, da nossa expertise, e, ao mesmo tempo, generosos para oferecer o conhecimento, as informações, porque se realmente o que a gente faz é ímpar, né, o que a gente faz é realmente consistente e ímpar, a gente não vai precisar ficar lembrando o outro que aquilo é da musicoterapia, não, as pessoas mesmo vão falar, olha, isso é da musicoterapia, porque eu conheço um musicoterapeuta, eu acho que é muito por aí, né, você diz... só uma janelinha aí para o que você falou, nós vivemos algo assim, parecido aqui no Ceará, vou contar aqui, só abrir um, que me veio na memória, nós tivemos há uns três anos, eu acho, uma campanha publicitária que foi lançada aqui no Ceará por um veículo de comunicação afiliado ao canal, né, mais a rede maior, e o nome desse programa chamava-se musicoterapia, o programa de captação para auxiliar um determinado... uma organização não governamental, eles lançaram esse nome, e aí eles vendiam os cards com artistas que cederam direitos autorais, e eu achei muito interessante o posicionamento da nossa associação, a nossa associação foi conversar, dialogar, e foi muito bonito a resposta do público, o público ia para o perfil do Instagram, desse projeto, e dizia, olha, o próprio público, principalmente as mães de crianças, né, que tinham acesso a serviço aqui com autismo, que foi um do fluxo muito intenso no início, as mães diziam, olha, isso aí não é musicoterapia não, eu sei o que é musicoterapia, meu filho, ele tem assistência de um musicoterapeuta, e realmente você, é o que você falou agora, quando nós, quando nós somos nesse sentido de, a identidade, ela está em nós, a identidade de algo, né, e os pais, eles vão entender, o paciente, o atendido, o cliente, ele vai entender essa identidade, e vai distinguir, você tocou em algo, e aí eu lembrei desse exemplo. É, pois é, eu acho que é por aí, né, isso mesmo, e uma coisa que eu queria, que eu queria convidar todo mundo, é para conhecer o perfil, é, arroba, dado, musicoterapia, BH. Em 2015, aliás, desde que eu trabalho, eu trabalho muito com essa questão da imagem associada à música, não é? Foi um dos trabalhos que eu apresentei nesses últimos congressos, inclusive, música e grafismo é um projeto, é um trabalho que está publicado no, no, na revista da UBAM, no, na que teve o, o evento do clã, que teve todos os anais do clã no final, esse, esse trabalho está publicado lá. e como eu usava, eu criei, fazia muitos dados com imagens e eu criei esse aqui em 2015. E esse perfil do dado musicoterapia BH, ele agora vai ter atividades, ele já está com várias atividades lá, mas a gente vai ter um curso online para quem tem o dado que eu produzi. Então, se você tem o dado musicoterapia BH, poste nas redes sociais a sua foto com o seu dado e coloca arroba dado musicoterapia BH arroba Simone Prezotti que eu vou fazer contato para você assistir a aula online sobre as estratégias de uso. Quem ainda não tem, pode comprar. Aliás, está na lojinha virtual hoje, www.simoneprezotti.com.br tem 10 descontos de 20% quem usar o cupom LIVE21 que hoje é dia 21. Então, quem quiser comprar qualquer produto da loja virtual com 20% de desconto quando acabar a live porque está programado para começar só depois das 9. Olha aí! Pode usar o cupom LIVE21 que vai ter 20% de desconto para usar esse recurso lindo que você pode tirar e fazer com o tema que você quiser porque ele é muito prático todo bonitão todo em corinho E a durabilidade da Simone o seu dado todo mundo que tem A criança pode sentar ele feito com uma espuma toda especial na verdade é um produto que eu desenvolvi eu não patenteei porque a gente sabe que se a pessoa muda uma coisa ela já é outro produto então não justifica fazer um investimento de patentear eu fiz o investimento de desenvolver um produto diferenciado então quem quiser participar do curso é gratuito tem que ter o dado se você já tem divulga que você tem entendeu? Então todo mundo que já tem o dado aproveitem aí o cupom LIVE21 tem um desconto pro livro o Natal que vem com CD também e outras coisas que tem lá na lojinha virtual Você lançou há pouco o e-book também da cigarra não é e-book não é livro físico ele é um livro físico é físico é um livro físico que conta a história da cigarra musicoterapeuta é muito linda a história toda rimada mas ele ainda não ficou pronto ainda não ficou pronto mas tem a pré-venda não tá tendo a pré-venda tem a pré-venda lá tem quem quiser comprar na pré-venda ele tem um preço diferenciado acho que tá lá na loja na pré-venda ainda mas a gente ainda vai ter eu até fiz contato com algumas pessoas pra falar que a gente ainda não conseguiu mandar o endereço pra poder acessar é arroba dado musicoterapia BH olha aí que maravilha Simone e esse teu lado eu não vou negar olha eu sou tua fã nesse teu lado que tu nem imagina esse teu lado essa ligação que você tem nessa questão do empreendedorismo porque muitas vezes nós que somos dessa área de ligar da saúde a gente tem dificuldade com isso e você consegue transitar muito bem muito bem com muita desenvoltura essa questão de empreender porque empreender é inovar empreender é você buscar novos caminhos novas saídas pra que a vida das pessoas melhore isso é empreender e você sempre tá empreendendo eu vou dizer aqui que nem a vida no Ceará a bichinha bichinha que você tá empreendendo bichinha retada bichinha retada essa é o Simone Prezote mulher tu tem que vir aqui em Fortaleza um dia viu dá uma formação aqui quem sabe quando tudo passar a gente organiza um workshop do musicoterapia BH aí não dá pra eu pretendo que os workshops presenciais continuem porque eu recebo só 10 pessoas em cada grupo porque a ideia é que seja é mesmo uma coisa muito intimista entrar lá na minha casinha lá no musicoterapia BH pra fazer o workshop é igual a história da Branca de Neve 7 anões só que são 10 anões tem tudo 10 pra gente fazer todas as atividades todo mundo pode explorar porque ela é cheia de coisinhas que você vai falar Simone como é que você usa isso Simone o que você faz com isso então é cheio de ideias todo mundo que vai leva mais ideias ainda então a gente alimenta essa egrégora né alimenta ó alguém já colocou aqui W a gente alimenta essa egrégora todas as vezes que a gente que a gente pode que a gente pode compartilhar conhecimentos né o workshop provavelmente a gente vai ter uma turma assim online o pessoal perguntou aí ó eu acho que é uma boa ideia vocês podem até colocar pra mim o que que vocês acham de eu fazer o workshop musicoterapia BH online né com certeza vai ser muito rico né a gente vai ter estratégias pra mostrar tudo isso e quem quiser continuar acompanhando o trabalho isso até aprendi com você Karina eu nem sabia que tinha esse tal de telegram aí eu fiz o tal do telegram então quem quiser acompanhar simone eu já tentei entrar eu não consegui entrar no seu telegram me manda depois do link eu até ia lhe falar porque eu tentei pelos links que eu encontrei e eu não pelo menos eu não consegui eu não consegui não sei porquê tá lá no link do arroba simone prejote já está lá na primeira coisa do link o acesso pra você se cadastrar pra entrar direto por telegram eu testei ontem porque outra pessoa também essa semana me falou que não conseguiu mas ontem eu testei depois eu vou retornar porque eu tentei esses dias e não sei porquê aí eu ia até ele pedir no individual e acabei correndo e esquecendo porque eu quero entrar nesse grupo que tem muita coisa boa nesse grupo e a ideia é essa que a gente possa fazer logo logo porque a gente não sabe quando que essas coisas vão estar a versão online do workshop porque ele já está bem estruturado e tem várias possibilidades e até porque como a gente está precisando trabalhar online nada melhor do que aprender a usar o recurso online eu me aventurei agora ministrar algo aqui eu só dava formação presencial também eu nunca tinha experimentado formações online mas aí eu tentei foi uma experiência muito boa o sincrônico você encontrar mesmo com as pessoas numa plataforma estabelecer um laço foi um mês foi muito bom foi muito bom a gente criou uma relação foi significativo para mim eu aprendi muito também dá para a gente ter uma caminhada com as pessoas por essa janelinha é o que eu disse aqui é uma janela cada um está no seu apartamento vendo outro vamos interagir por essa janela e é verdade Karine é que a gente ainda não aprendeu todos os nossos canais de própria percepção todos os nossos canais sensoriais eles vão muito além do que a gente vinha estudando até então a gente sabe hoje que a gente tem a glândula pineal que ela é um sistema de interação através até do holograma então a gente consegue passar e a gente consegue captar várias outras várias 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 delicadezas sensoriais que a gente ainda não se atentou para isso então assim talvez esse momento que a gente que a gente esteja vivendo vai fazer vai bem trazer para a gente essa nova possibilidade não há dúvidas que mesmo através da tela algumas pessoas são capazes de nos impactar mais do que as outras nem sempre isso quer dizer com a consistência do discurso do ponto de vista acadêmico às vezes esse 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 contato né essa verdade vem por um outro viés não é porque às vezes a gente a gente a gente fala tanto fala tanto né mas o que a gente é pode só sussurrar não é que o outro vai ouvir então assim eu acho que a gente tem ainda que caminhar muitas muito nesse sentido né e o que a gente viu de trocas acontecendo né de quantas coisas a gente despejou de quanto conteúdo a gente está trazendo à tona quanto está sendo aprendido ensinado né e reelaborado porque tudo que eu te ensino tudo que eu te ensino der volta para mim para a minha grégora né então você pensa uma coisa com uma coisa que eu criei aquilo fica ali pairando ali no inconsciente coletivo alimentando quando eu preciso eu vou lá buscar vem com tudo da Karine junto é muito bonito isso né e essas janelas eu acredito que tem possibilitado encontros que talvez o presencial não poderia acontecer e aqui acabam eu percebo encontros uma rede diferenciada né uma rede diferenciada que talvez talvez a gente não estaria conectado nelas eu tenho percebido isso Simone estamos nos últimos 10 minutos da nossa conversa maravilhosa muito bom poder ouvi-la toda a sua experiência mas mais uma vez eu aqui destaco né além de ser uma profissional tão experiente com profundidade mas também sabe dialogar muito bem com as tecnologias com empreendedorismo né eu acho você é muito feliz em tudo isso aí eu queria Simone se você puder agora assim pensando nessa questão da musicoterapia nesse desenvolvimento infantil nessa estimulação você acha que tem alguma área algum campo específico que o musicoterapeuta ele precisa adentrar mais que ele tem que ser mais ousado como a gente diz aqui no Nordeste ou que será que a gente meio que não ficou aquele ostracionismo né congelou em um determinado campo né a gente tá vendo agora inclusive nesse modo online né é um campo novo que o musicoterapeuta agora percebeu ó ó dá pra acontecer dá sim aí o delay o delay a gente contorna tem outras formas de interagir com aquela aquela questão que talvez antes era um problema então você percebe que você poderia apontar alguns caminhos que o musicoterapeuta brasileiro se a gente né pensando na musicoterapia brasileira principalmente se a gente olha eu costumo olhar quando eu vejo os perfis na Europa a musicoterapia lá eu fico ai gente tem muita coisa ainda pra gente explorar aqui no Brasil tem um campo aí tem um mar ainda muita coisa pra gente nadar navegar olha eu acho que assim nesse momento que a gente precisa continuar é investindo nessas questões mesmo da distância né aprender a interagir cada vez mais porque como a gente conversou aqui eu acho que não tem volta acho que a gente vai caminhar nesse sentido agora de agora em diante a gente vai regularizar essa forma de atendimento né não sei como isso vai acontecer mas eu não vejo como temos possibilidade de se voltar atrás nisso né e com relação à infância eu acho que a gente assim ainda foca muito né e com razão porque é um público que precisa muito da musicoterapia que é na neuroreabilitação mas a gente enquanto musicoterapeuta às vezes trabalha muito pouco com a prevenção prevenção né então a prevenção fica aí na educação musical nem todas essas áreas mas o musicoterapeuta também pode atuar de maneira efetiva nessa área né e a gente não investe nessa área então acho que é uma das áreas que eu vislumbro né ao mesmo tempo quando você diz assim que você olha perfis fora eu acho a nossa musicoterapia do ponto de vista da criatividade da liberdade né da possibilidade de que as coisas aconteçam ali de maneira muito espontânea eu acho que a nossa musicoterapia é óculos acho que toda a ritmicidade do Brasil né toda a nossa diversidade rítmica toda a nossa também habilidade de lidar com o novo né eu acho que a gente tem assim uma musicoterapia que é muito bonita é muito linda e eu vejo outros colegas que trabalham fora falando sobre isso né apontando a riqueza do que a gente tem e eu do ponto de vista de atendimento remoto eu pretendo investir porque se for pra eu trabalhar presencial toda parafernada toda cheia de capa toda cheia de tatame toda cheia de não poder pegar de não poder interagir de forma espontânea de não poder correr brincar fazer tudo isso que é tão que é tão natural da nossa relação terapêutica com os pequenos eu prefiro fazer online eu prefiro fazer online do que eu ficar ali toda né assim isso é totalmente é muito pouco natural pra mim trabalhar daquele jeito as experiências que eu tive eu achei muito triste me senti muito triste mesmo nessa situação eu acho que fica mais natural na tela sem aquilo tudo do que presencial aquilo tudo é lógico quem tá trabalhando no hospital tudo bem mas pro atendimento clínico principalmente das crianças menores eu acho que cada um vai ter a sua maneira de lidar mas eu particularmente eu vou preferir esperar eu poder estar próxima das crianças pequenas de maneira natural sem medo de ser feliz eu compreendo você Simone aqui no meu estado nós estamos vivendo a transição né o retorno das atividades das fases eu ainda não abri o espaço eu ainda eu ainda preferi não 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 ainda não consegui ainda não consegui entrar nessa nessa roupa de astronauta né essa roupa de astronauta e de alguma forma ainda não sei se vou retornar presencial pra você ter ideia eu não tô presencial mesmo podendo porque aqui já é possível né já é possível aqui a gente já está na terceira fase acho que amanhã começa a quarta ou já começou a quarta agora tô perdida não começou ontem a quarta falta três minutos vamos nos despedir porque essa coisa da gente cair também é tão ruim né parece que a gente foi abduzido então Simone eu quero agradecer você tem alguma coisa que você quer trazer você preparou alguma coisa alguma atividade pra mostrar algum material fora o seu dado o seu dado já é uma dica maravilhosa que você deixou e os pais podem adquirir a dica que eu trouxe aqui é esse só pra bolinhas que é feito com meia fina da mamãe toda mamãe tem uma meia fina que eu descobri que as mamães não tinham tule eu precisava disso no Música Pra Crescer e elas não tinham tule então você pode fazer com canudinho picado e com meia fina que toda mamãe tem isso nem precisa de colar pode só passar a meia e amarrar aqui que dá certo olha aí eu coloco mais dicas lá no meu story combina combinar com todo mundo pra ir pro meu telegram corre lá e já se inscreve se tiver dando problema me avisa no direct ó, tão falando que tá tudo bem testaram aqui tá tudo bem então tá bom então todo mundo corre segue o telegram que é por lá que a gente vai poder formar a primeira turma do curso online do Música Terapia BH tá bom? pois eu agradeço demais olha saiba que você tem aqui uma grande admiradora você nem imagina viu? como eu te admiro em todas essas eu olho assim pra ela eu digo gente eu quero ser igual essa mulher até loira também porque você já é mais que eu eu tô muito grata de estar aqui muito feliz né? e que esse nosso momento alimente a nossa egrégora com muita energia positiva pra você pra mim pra todos os colegas que estão nos vendo né? que a gente possa sair hoje desse bate-papo mais forte mais otimista né? mais convicto de que o que a gente faz é tão bom tão bom tão ímpar que jamais vai ser confundido com nada exatamente Simone maravilhosa sua mensagem muito feliz por ver que você divide essa mesma ideia que eu também nutre meu coração e me alimenta também muito feliz e muito obrigada Simone continue aí nos enchendo de alegria e musicalidade pelos seus perfis por todas as suas atividades obrigada por todas as partilhas e gente ó vão atrás desse cupom aí vão aproveitar esse curso gratuito gente por favor meu povo não percam isso não viu? um presente desse aí sigam no Telegram Simone muito obrigada Simone um abraço obrigado a você espero no Ceará um dia tchau gente obrigada quem passou por aqui obrigada ó tá aí o número o cupom ó pronto live 21 live 21 eu vou colocar no comentário vou colocar Simone na fixa quando o IGTV fixar vou mencionar tá bom? pra quem assistiu tá legal coloca também pra mim www 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 Valeu.